Comunidade no Veterano Suku Bahalarawain contribuiu ao sã onde celebra o lorão Valentil Badala Hattnolo Recensia. Administrador Posto Viqueque Vila Lepoldo da Costa Alves agradece veteranos na comunidade Bahalarawain. Também a iniciativa contribuiu ao sã onde celebra o lorão Valentil Nian com atividade ciranesa em feria de esporto no CELUCTAM. O sã onde celebra o lorão Valentil Badala Hattnolo Recensia. O sã onde celebra o lorão Valentil Nian com atividade ciranesa em feria de esporto no CELUCTAM. de contribuir para as novas estabilidades. Presidente e comissão organizadora Mário Pinto Hadetem. Orçamento para a celebração. Contribuição russa veterana Sira Kadaema Dolaru Anulo Rassalima. Na comunidade de Tuir Consenso, inclui saudoso Manoelari Nyaoan Mane, contribuiu aos dólares americanos Rihunrat. Saudoso Manoelari Nyaoan Mane, a comunidade de Tuir Consenso, que sejam feiras para o produtor local através da esporte, vôlei, vôlei e futebol. Ouça contribuição à reunião no veterano Elder K Baseball kim, Rassalima Mane. R.T. L.I.